A Polícia Federal recebeu o segundo gravador, usado pelo empresário Wesley Batista, para registrar as conversas com o presidente Michel Temer e com o senador Aécio Neves. O gravador foi encaminhado para a perícia à defesa de Temer, alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, decidiu mudar de estratégia. O presidente não quer ser tratado como investigado da Lava Jato, nem vê razão para figurar num mesmo inquérito com Aécio Neves e Rocha Loures. Para o presidente, ao encaminhar o inquérito diretamente ao ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, os procuradores induzem o STF a vinculá-lo às irregularidades apuradas pela operação. Os advogados de Temer se preparam para pedir ao tribunal que faça um sorteio entre os 11 ministros da Corte para definir o novo relator. Para a defesa, fica mais difícil o arquivamento do inquérito se Temer estiver vinculado a outros acusados. Por isso, os advogados estudam recorrer para pedir um inquérito exclusivo. Na esfera política, o Planalto se dedica à retomada das votações no Congresso, considerada pré-condição para a sobrevivência do governo. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é o principal aliado de Temer neste momento. Além de barrar os pedidos de impeachment contra o presidente, tem intermediado o contato direto de Temer com deputados, como neste encontro na residência oficial da Câmara. O governo conseguiu evitar a demissão do ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, que vai contra a decisão de seu partido, o PSB. Já o ministro da Fazenda fez a primeira aparição pública nesta crise. Meirelles é visto como garantidor da política econômica. Em São Paulo, a empresários fez forte defesa das reformas. Eu acho que essa é a agenda que o Brasil está engajado e que vai continuar, independente de qualquer coisa. O país hoje já tem uma outra estrutura institucional. Paralelamente, o país já está numa trajetória de crescimento. Eu vou mostrar isso. Já começou a crescer. Já cresceu.